Aí galera, aqui tá as gafes aqui cometidas no Facebook. Morre a dupla Sertanizia Cristiano e Araújo. Aí o cara comenta embaixo, dupla? Ponto de interrogação, né? Meu Deus, cantor Sertanizia Cristiano da dupla Cristiano e Araújo morreu de acidente nessa madrugada. Giz aí a Juliana Andrade de Souza. Cada gaf, hein? Eu sempre fui fã desse cantor aí que morreu. Luto Gustavo Lima. KKKK, Gustavo Lima é doido. Quem morreu foi Cristiano Ronaldo. Putz, essa foi brava, hein? Então foi as gafes aí do Facebook, galera.